Música Boa tarde senhoras e senhores, a número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 46ª sessão extraordinária. Item primeiro e segundo já apreciado, do item terceiro, até o 31, prejudicado por falta de parecer, 32 e 33 já aprovados, 34 ao 42, prejudicado por falta de parecer, sendo que o item 37, o item 37 e 40 estão cumprindo o prazo. Item 43, ao senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei nº 3.532, barra 16. Dispõe sobre desafitação de área pública e autoriza a concessão do direito real de uso para fins habitacionais. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerra a discussão e votação. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alamé. Voto sim. Vereador Alamé, vota sim. Vereador Sergião Inovação, vota sim. Vereador João D'Arcio, vota sim. Vereador João D'Arcio, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Ramos. Voto sim. Vereador Ramos, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Doutor Alexandre Entiza, vota sim. Doutor Alexandre, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. D'Agostino, vota sim. D'Agostino, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador. Consignar meu voto também sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio, vota sim. Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Não havendo mais na terá sido tratada, dou por encerrada a presente sessão. Música Música Legenda Adriana Zanotto